e aí 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 galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal conta do zero beleza olha como que essa nova conta está galera certo eu falei para vocês que essa é uma conta completamente bem-to-in tá beleza ganhei alguns itens aqui vou fazer um vídeo mostrando para vocês bem legal aí tá é caminho do sobrevivente e tudo liberado tá beleza eu tô com efeito aqui do premium tá até o premium aqui normal mesmo tá galera a gente vai concluir as missões aqui e eu vou mostrar para vocês como que funciona o caminho do sobrevivente aí é ele premium passe premium tá galera eu tô com oito dias para terminar esse passe aqui pegar vou fazer o passo a passo pegando hoje que 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 dropa é moeda caixa de infinito tá nossa cara nossa mesmo mochila tática aqui tá beleza bastante coisas aí aqui para poder adquirir e olha aí a também nas caixas de mensagens aqui eu recebi tá é bastante pacotes aqui eu vou fazer um vídeo separado sobre esse aqui do pacote para o galera aqui é dessa temporada aqui que a gente tá jogando certo é sexto com filhotos com o trato com os mercenários aqui também tá a gente vai fazer um vídeo separado aqui abrindo essas caixas só queria mostrar para vocês aí aqui beleza tá bom tá alguns itens aí é que eu ganhei aí tá galera beleza agora vamos iniciar aqui porque eu não consigo e farmar tava evoluindo aqui tá grato no level 15 tá e é o seguinte eu vou mudar aqui também a a a o nome né do personagem aqui o tanto de moeda que eu ganhei também tá galera beleza é aí ó aqui ó a ração barato muito bom tá essa conta que ela vai ser completamente aí é peito ruim tá beleza olha o o o aqui o vip galera também cadê deixa eu mostrar para vocês aqui é o vip ele fica aqui nessa parte 50 dias aí status vip prestígio tá vai explicar mais sobre isso aí então essa conta aqui aqui galera vai ter aí a as dicas do modo é econômico normal vai fazer um vídeo de modos econômico normalmente entendeu só que a única único diferencial aí que agora a gente vai ter né galera é a forma peito e também eu vou mostrar para vocês aí como que é uma conta evoluindo aí você gastando bastante no jogo aí tá galera então vamos captar aí o sinal tá aqui tá sinal de socorro sobrevivente alguém na escuta precisamos de ajuda hein galera câmbio no hotel preciso de ataduras depressa tá galera é tá deixa eu vou deixar algumas coisas aqui ó ataduras eu tenho só uma aqui ó tem mais tá é é muito é muito né é muito deixa eu levar acho que a gente nem precisa para falar a verdade vou levar só só um não porque passar aí também sem isso aqui embaçado né galera arma provavelmente vai ter lá também essa mochilinha daqui a pouco a gente vai se livrar dela tá galera eu tava eu tenho que fazer essas missões aqui vamos subir de nível tava aguardando aqui ó aqui farmando ali na área verde mesmo até bloquear essa desbloquear essa daqui tá galera vamos ver brutamontos todas elas vai até o level 10 tá então vamos utilizar essa aqui tem quatro ó essa aqui ela tem cinco tá galera que nem eu vou informando aí então vou pegar essa daqui tá ó até essa aqui todas tem 10 tá galera então vou dar preferência para essa daqui beleza aí opa também tá na hora de farmar o carvalho aí vai tá como galera monstro em tá é deixa eu ver se já liberou o espelho tá trocando tá não tá não liberou não o telo algumas coisas aí que a gente pode estar produzindo porém vamos lá no hotel em galera nossa pegar aí a ó o depósito VIP tudo mais tá eu vou pegar aí a brutalizadora vai ser a sensação do momento tá vendo no caminho do sobrevivente galera 60% de experiência aí vamos lá ae garoto tá vendo mano liberou o mapa aí só tava com essas duas áreas de farm galera tava bem difícil tá é o bunker vamos ver nível 40 para a gente poder ter no bunker caraca beleza é posto posto dá para a gente poder tá indo lá e tá coisa boa galera é aqui nível 20 tá beleza vamos dar uma olhada aqui no bunker bravo 65 caraca mano não vou poder fazer o evento enfim é nível 50 tá pega doideira carambola isso aqui dá para a gente poder ir lá fazenda fazenda nível 25 hein rapaz a gente pode vir para cá né beleza e aqui nível 20 galera dá para poder formar esses locais e cadê o evento do xamã tá aqui no mapa não consigo fazer vamos aqui ó vamos lá vamos correr no hotel aí vamos fazer essa missão para ver se libera novos mapas aí hein galera é a sensação do momento tá eu vou fazer essas missões eu não vou pegar vou fazer um vídeo separado aí pegando a brutalizadora lá no posto de gasolina mostrando para vocês aí a área VIP tá galera beleza então se inscreva no canal aí para você não perder nenhuma novidade tá gostaria de deixar também o seu lecão né mano olha isso daí hein galera tá chegamos aqui deixa eu colocar o feijãozinho essa coloca já tá quebrando mas eu posso pôr ela para reciclar vamos lá galera hotelzinho aí maroto tá essa skin aqui que eu tô utilizando ela galera esse personagem mas vou mudar mais para frente tá é porque na hora que eu fui é eu criei a conta e tudo mais beleza eu recebi mensagem ali tá galera é na hora que eu recebi peraí vamos lá na hora que eu fui criar e tudo mais aí a conta eu criei apareceu né restaurar uma conta sua aí beleza eu restaurei voltou para essa aí eu continue jogando escolhido tudo já o personagem tá né galera ó elimine a construção tá beleza e fazer eliminação deles aqui tudo facinho né galera e esse cara esse cartaz aqui mudou agora na atualização os cartazes agora aparece dessa olha aí ó toma beleza deixa eu dar uma olhadinha aqui galera aproveitar que tá aqui tá beleza é a sensação do momento aí e aí e aí tá pegar isso daqui tem o depósito VIP também para gente poder tá enviando em é mais que sorte achamos uma caixa com equipamento militar tinha as armas e um cartão para abrir uma porta imagine só o que não deve ter em outras caixas disse o Andrew que esta veio para é ver é que essa veio da casa mata ao leste a gente devia passar por lá casa mata ao fim galera beleza vamos pegar essa essas coisas aqui ó tá estamos juntos vamos adicionar cara o bom que esse início de jogo assim é é interessante para mostrar para vocês tem todas as novidades aí tá que vai atualizar esse caminho do sobrevivente é uma novidade né galera beleza essas primeiras partes aqui tão facinho né e aí acabou Terimon bate os zumbis né galera beleza cadê a a a a luz se louca eu tô sem armas aqui mas salvando sobreviventes examina esconderijo tá a gente não vai conseguir abrir essa porta aqui delinquente olha a luz se louca galera nossa senhora agora a gente vai tá sem é será que a gente vai enfrentar ela olá galera era para cá que tá pedindo frente a lacrimosa lucilou qual é a lacrimosa daquela o garoto dá para fazer o outro e que tá beleza mas bater de frente com ela aqui fraquinha né galera beleza bater de frente com ela mesmo ó é a sensação do momento velho pronto e subiu de nível perfeito mano examina os esconderijos deixa o primeiro será que ele vai abrir aquela vai ser aquele muito zumbido ali dentro galera pronto foi terminação em opa e tá doido passei correndo daqui pegar não eu não vou fazer o dançamento desse aqui galera olha aí ó beleza pronto já era no pra próxima pegar aproveitar que tá aqui vão pegar os poucos beleza olha aí tá vamos colocar aqui agora tá isso aqui não quero beleza galera isso aqui foi para cá vamos ver se a gente pega aí o bolseiro né galera bolseiro aí que ajuda pra caramba delinquente também né o bolseiro de preferência como não tem uma carteirinha de cigarretes né galera água tem bastante e deixa eu ver que eu posso corda também não vou pegar essas coisinhas assim né galera porque pode aparecer troca com vendedor eu não tenho isso ainda né olha ele aqui galera galera é o pio salve pio olha aí ó tá ataduras aí tamo junto obrigado colega eu teria a partir dessa para melhor sem a sua ajuda né ó siga o sobrevivente vamos vou te mostrar uma coisa vamos lá é o porão ae garoto não acredito nisso beleza agacha não viu a gente por enquanto é só ele abriu galera galera a a casinha isso aqui é novidade hein beleza que essa casinha que ela tem delinquente que nem vocês puderam ver ali no início tá galera caraca mano olha aqui a gente ganha nossa primeira granada aí tá vendo ó beleza é eu vou deixar esse aqui que tem bastante tá é feijãozinho vamos colocar para cá né galera olha aí beleza sensação do momento tá galera o restante vou levar esse aí para a base sendo que dá para levar os itens para a área VIP né é deixa eu colocar isso aqui ó coloca todos os itens no depósito que vão ver ó foi para lá galera beleza vá para a casa é a gente já abriu ali tá o porão acho que que vai estar bloqueado né cara quando a gente for ter que liberar o assentamento e tudo mais tá caraca está no nível né level bem baixo aqui tá galera pegar essas coisas aqui aí vamos aqui no porão tá com certeza vai estar fechado e você que tá vindo a primeira vez é pode ó tá fechado bloqueado tá ele tem que esperar fazer as missões do assentamento aqui e já liberou as funas galera aí garoto tá liberou as funas aí que a sensação do momento tá vamos lá que a gente já evoluiu também de novo hein ó muito bom muito bom mesmo é vamos colocar esse daqui para cá galera ó né pronto será que esse pé de cabra aqui tá indo de base já também né deixei agora que eu fui analisando agora tá vamos embora vamos ver o que aquela habilidade habilidade o habilidade rara galera olha aí mano beleza já veio um aqui boa habilidade ativa tá vamos colocar ela mais uma não caminhante madeira é essa daqui é 5 essa daqui é 10 porém essa só falta 4 né cabra é agora vai faltar 3 beleza olha aí a sensação do momento né é é vamos trocar esse aqui pessoal volta que o hotel tem dia para é para resetar né vamos lá vamos embora sucesso demais apareceu até o evento do comboio torneio de pesca apareceu todos os eventos galera que coisa boa tá o primeiro comboio vamos lá ver o nosso primeiro comboio galera beleza tem as várias bares aqui torneio de pesca a fazenda nossa da hora mesmo beleza olha isso daí hein galera vou conseguir fazer as missões aí agora tá deixa eu voltar aqui para a base para a gente ver se tem mais alguma novidade aqui para a gente preta fazendo aqui agora tá aí garoto voltamos aí galera agora a gente gente tem acesso ao curandeiro beleza olha aí a sensação do momento tem um bug da energia infinita beleza galera dá para a gente poder tá pegando mais de um aqui não vou assistir agora não tá descubra o que está vendo na comunidade aqui é a missão já aprendeu tá fazendo criação de cachorros evento que tá tendo agora e construiu uma bancada de maçonaria tá galera beleza caraca mano legal legal mesmo vamos colocar essas coisas agora para cá ó beleza e tá curtindo a série do zero mano tá da hora né beleza vamos colocar isso daqui cadê é tá bom coisas para cá galera depois eu dou um jeito nessas coisas aí né ó os cigarretes beleza aqui pode ficar aqui por enquanto é e essa granada vamos colocar aqui tá galera placa de aqui aqui perfeito deixa assim por enquanto vamos colocar esse aqui ó perfeito a gente vai ter que evoluir baú uma atadura foi o suficiente né como a gente pode analisar aí beleza galera e vamos fazer aí mas aí eu fiz uma bancada aqui mas eu só coloquei uma bancada aqui coloquei umas paredes ainda vou mexer no layout tá é bancada de maçonaria beleza colocar tudo assim é por enquanto agora que tem bastante coisa eu vou ver um layout bacana vou desenhar o layout aqui tá e venho mostrar para vocês depois aí como é que ficou tá galera é o básico né cadê aqui ó a dá para construir agora direto aqui na cara cara de serraria deixa eu ver se eu acho que eu ainda tô todo perdido nesse negócio aqui tá aqui ó a bancada de maçonaria até aqui ó dá para a gente construir direto né mano beleza coloque no piso máximo de level aqui ó tá aqui nesse piso aqui pois a gente organiza esse trem tudo tá faça blocos de pedra galera deixa eu ver se eu acho que eu tenho algumas aqui é pior que ele demora não demora não para fazer né vamos colocar aqui galera tá três minutos aí para produção tá dos blocos de pedra vamos recolher as coisas aqui por enquanto olha aí galera as coisas que a gente pegou do passe tá você colher tudo aí tá coisa muito boa aqui a caixa de infinito ó vem todas e tá pega dois eras beleza vamos dar uma olhadinha aqui dos eventos tudo de boa vou ter que fechar agora o passe agora é bem rápido né ó caminho do sobrevivente vão pegar todas as circumpensas aí ó beleza galera as circumpensas do caminho sobrevivente tá mais cachorros da ração beleza para poder estar utilizando no rottweiler aí que eu vou pegar tá olha aí galera várias coisas pacote do infinito aí muito raro entre outras coisas aí que a gente recebeu também tá galera beleza eu vou esperar esse aqui ficar pronto é isso mesmo vou esperar que ficar pronto tá pronto galera voltamos aí beleza já ficou pronto e agora pediu para ó minha casa minha fortaleza é reforce o piso reforce as paredes e construa uma armadilha de piques tá galera é armadilha de piques essa daqui tá que a gente vai precisar fazer ó são três né galera instalações ficou faltando é essas coisinhas aqui hein vou ter que ir lá farmar beleza galera deixa eu ver se eu é aqui não vai ter não nem das mensagens aqui deixa eu procurar nas mensagens aqui eu achei ao achei 20 tá galera beleza então vai dar para produzir aqui ó ficou faltando as cordas agora velho é pior que eu deixei o mundo eu mandei para o vip tá é deixa eu ver aqui galera foram construam armadilha de piques vamos ver se colocar no chão aqui galera cadê se ele conta tá vamos colocar avançado agora deixa eu ver onde que é essa pega mano certo fica aqui em proteção tá é vamos adicionar ela aqui galera olá contou será que se eu remove ela e colocar de novo será que conta galera conta tá vendo ó então não precisa tá fazendo as três não tá olha aí ó pega tira ela tá galera e coloca de novo ó e conta aí a missão beleza muito bom em gastei material aí à toa porém para você que tá assistindo aí foi a sensação do momento não foi não beleza então você consegue tá economizando aí em galera agora a gente precisa tá evoluindo reforce o piso é vamos reforçar esse daqui certo já foi perfeito reforce as paredes agora tá galera é vamos ver uma parede aqui como eu vou construir para cá galera vou colocar uma parede aqui ó tá beleza eu eu vou evoluo essa certo foi foi não é preciso do chão né mas o chão eu tomara que eu não fique material para isso deixa eu pegar aqui das mensagens aqui tá lá prontinho beleza olha aí então vamos evoluir essa daqui e agora evoluir essa daqui galera beleza olha a sensação capite um sinal de rádio vídeo beleza galera vamos ver aqui é transmissão criptografada tá é só que é o seguinte essa próxima missão aqui galera eu vou deixar para o próximo vídeo né é acredito que deve ter ficado bastante longo o vídeo aí tá galera eu comenta aí se você gosta desse tipo é essa forma né que eu tô gravando aí beleza e eu vou trazer bastante espero que você tenha curtido aí é não perca nenhum vídeo vídeo aí do canal dessa série beleza vai lá assiste a playlist de número 1 para você ficar por dentro das novidades tudo mais aí beleza galera e logo menos aí eu trago é mais novidades aí e mais vídeos aí beleza obrigado pela sua presença não vai embora com likezão não um grande abraço e fui valeu sucesso